Bom, rapidinho eu vou falar que a gente tá aqui junto com o endocrinologista Luísio Vargas falando sobre gorduras boas e ruins, né Luquinha? Rapidinho que o tempo tá terminando. Falar sobre o pastelzinho, que às vezes as pessoas vão na feira, comem, compram as frutinhas e comem o pastel. Não pode, doutor, por quê? Vai entrar de novo, a questão é a massa do pastel. O que que é? É carboidrato. Então virou de novo aquela briga. Eu aqueci o carboidrato acima de 120 graus, aclamida. Câncer de novo nessa brincadeira. E a questão da compulsão que esse carboidrato vai gerar. É de novo, foge. Gordura não é fritura, não é pizza, não é nada disso. É que a gente pontua sempre isso como sendo gordura. Entendi. Mas foge. Agora, rapidinho, sim ou não? Queijo? Amarelo, escuro e duro. Amarelo, escuro e duro, viu Luquinha? Tipo parmesão, né? Exatamente. Que é delicioso. Amarelo, escuro e duro. Então quando for comer queijo, lembrar dessa regra. Aliás, quando tiver vontade de comer doce, prende com a doutora Luísio. Come um pedacinho de parmesão que já ajuda, né? Ajuda bastante. O coco também. O coco também. Então, doutora Luísio, infelizmente o nosso tempo acabou, tá rapidinho, né? A gente se empolgou aí nas fotos, então acabou o nosso tempo. Mas o senhor vai voltar, se Deus quiser, pra gente falar de muitos assuntos sobre a nossa saúde. Cominadíssimo, senhora. Um prazer sempre. Obrigada. Obrigado, Luquinha. Obrigado, doutor. Quem quiser curtir mais dicas do doutor, sábado às 9 horas da manhã, Equilibra, aqui na TV Band Vale. Beijo forte, grande abraço. Amanhã a gente tá de volta pra falar sobre mitos e verdades do leite. Pois é, e a gente vai aprender sobre os derivados também. Fiquem com Deus, bora fazer compra com o Vale Shopping, bora viver, vai ser feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.